Quando falamos em carros do futuro, o que você imagina? Com certeza imaginamos algum filme de ficção científica, com aqueles carros voando, ou no mínimo, alcançando velocidades impressionantes. A indústria automobilística não para, e eles já estão desenvolvendo alguns modelos com design que não vão deixar nada a desejar a nenhum filme de ficção. E esses protótipos incluem câmeras, sensores e inteligência artificial, dentre muitos outros atributos. Como não sabemos onde essa tecnologia pode chegar, hoje então aqui no canal preparamos uma lista com 5 carros futuristas que, logo logo, em breve, vão estar nas ruas pelo mundo todo, já em 2022. Então se liga no vídeo até o final. Fala pessoal, beleza? Aqui é Alberto Araújo. As boas-vindas ao canal Relatos do Tempo. Um carro 100% conectado, plugado, elétrico, dirige e estaciona sozinho, e outra, hein? Não polui o meio ambiente. Essas são algumas características que muitos acreditam que o carro do futuro terá. Algumas dessas funcionalidades já existem e já estão em uso, mas ainda temos um longo caminho a percorrer, seja melhorando a segurança dos veículos ou na regulamentação por parte dos governos. O primeiro modelo da nossa lista é o Mercedes-Benz Vision AVTR. Esse modelo, apresentado pela Mercedes, chama a atenção em todos os sentidos, como beleza, design e a sua capacidade de movimentar as rodas dianteiras e traseiras simultaneamente, em direções até opostas. Chega a ser no mínimo aí assustador. Tenho certeza que você nunca viu isso. Um outro diferencial é a sua bateria de alta tensão, compacta, mas muito poderosa, desenvolvida com química de células orgânicas à base de grafeno, ou seja, não depende de metais tóxicos. Com agilidade e graça, o Vision AVTR promete liderar o avanço da tecnologia nos próximos anos. Desacelerando um pouquinho. Pessoal, se estiverem gostando do nosso vídeo até aqui, não se esqueça, se inscreva no canal. Estamos no começo de um trabalho muito importante. Essa interação é legal e ajuda o canal e nosso trabalho. Desde já, muito obrigado. Então, bora para o próximo. Acelerando. Hyperion XP1. 0 a 100 km por hora em apenas 2.2 segundos. Velocidade máxima de 350 km por hora. É, parece até que estamos falando de um carro de Fórmula 1. Só que não. Esse carro de design futurista vai ser movido 100% a hidrogênio. O modelo Hyperion XP1 deve ser lançado em 2022. E olha, a produção será de apenas 300 unidades. O seu chassi é feito de titânio e fibra de carbono. E seu peso será relativamente baixo. Apenas 1.000 kg, aproximadamente. Cadillac VTOL. Desde o filme De Volta para o Futuro, toda uma geração de espectadores anseia por carros voadores, principalmente os nascidos nas décadas de 80 e 90. O drone Cadillac VTOL promete resolver esse problema. Vai contar com decolagem e pouso vertical. Coisa de filme mesmo, hein? Só que, na real, ele foi projetado para tornar a aeromobilidade nas grandes cidades algo totalmente possível. Decolando e pousando verticalmente, o VTOL combina energia elétrica em um veículo de transporte pessoal autônomo que dirige sozinho. E deve custar, claro, uma pequena fortuna. Porsche Vision Randist Esse veículo é a prova de que uma van elétrica até que pode ser legal. A Porsche recentemente mostrou detalhes da sua van Vision Randist, uma tentativa em recriar a antiga Kombi, a famosa perua da Volkswagen. O carro parece até uma mistura dessa antiga Kombi com ônibus espaciais da NASA. A inovação começa na posição para dirigir, bem no meio do veículo. E a capacidade? Seis pessoas. A tecnologia está em tudo que é detalhe. A cabine tem duas telas para os passageiros da segunda fila de bancos e um grande painel de instrumentos digital para o motorista. O carro é autônomo, já falamos aqui. Dirige sozinho, caso você queira. E quando estiver viajando sem controle humano, o banco do motorista gira para trás, possibilitando então uma maior interação dos passageiros com o motorista. Legal, hein? Volvo Recharge A Volvo está com a mão na massa e não para de seguir avançando rumo à eletrificação total dos seus veículos. No último mês, essa montadora sueca revelou o conceito do seu próximo veículo, 100% elétrico, chamado atualmente de Volvo Concept Recharge, que será lançado oficialmente em 2022. Segundo a Volvo, o design será fiel ao que conhecemos dos seus automóveis. Mas com toques que são, ao mesmo tempo, futuristas e minimalistas, a marca implementa o que ela chama de nova linguagem. A Volvo diz que não vai economizar dinheiro para deixar o interior dos seus veículos elétricos bem luxuosos, totalmente conectados e sem prejudicar o meio ambiente. Segundo a montadora, o painel vai ter uma grande tela touchscreen, que será o centro de uma nova experiência do usuário para o sistema de infoentretenimento conectado. É uma próxima geração da empresa que com certeza fará sucesso. Projetada para ser lógica e fácil de usar, a tecnologia ajuda a fornecer uma experiência gostosa, prazerosa, tranquila, como já até acontece nos modelos atuais. Tudo isso é lindo, enche os olhos. Mas uma coisa é fato, aqui no Brasil, onde até um vidro elétrico é vendido como opcional, essas tecnologias então vão ser realistas, né? Vão demorar 50 anos para se popularizar, ou até mais, hein? E é isso, pessoal! Carros elétricos, futuro, tecnologia, você duvida? Já é uma realidade, hein? Fica ligado no canal que a gente te conta tudo o que há de interessante. Do passado, presente e, como viram hoje, do futuro, não tão distante. Nesse momento, aquele forte abraço. Vai deixando aquele like, hein? Não esquece, compartilha. Não é inscrito? Se inscreva. Então, receba nosso forte abraço e até a próxima!